Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal! Você que tá chegando agora aí e ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreva aqui embaixo na tarjinha vermelha. Toque esse sininho aí, assim o YouTube vai te indicar todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Hoje, nós vamos fazer essa traminha de pérolas. É uma trama pra iniciante bem simples, mas vai ajudar muita gente também. Eu vou fazer no vídeo aqui as numerações das pérolas que a gente vai usar pra fazer. Número 6, tanto a rosa como a verde é número 6, e a do miolo aqui da florzinha é uma dourada número 10, tá bom? Mas eu também fiz toda a traminha com pérolas número 6, e eu vou mostrar a foto do chinelo pronto pra vocês no decorrer do vídeo aí. Muitas dicas legais nesse vídeo, no meio dos vídeos a gente dá bastante dica também no final deles, fique aí comigo no vídeo. Vamos ao passo a passo. Então, aqui está todo o material que a gente vai usar pra fazer essa trama. Vamos usar o fio de nylon, eu tô usando o 035, pode ser também o 040. A pérola número 10 e duas tonalidades de pérolas número 6, tá? Um alicate, se precisar pra puxar a traminha, uma tesoura aí que vocês tiverem, principalmente uma agulha. A agulha, vocês vão usar o tamanho que vocês tiverem na casa de vocês aí, desde que deixe pra passar o fio, ó. Eu coloquei aqui o fio de nylon, mais ou menos, uns dois metros no máximo aqui na minha... Na minha agulha, e eu vou começar a trabalhar. Aqui, ó, a gente vai começar por assim, ó. Essa traminha aqui, ela vai servir pra qualquer numeração de chinelo, tá? Depois, vocês podem aumentar pra cá, ou deixar assim ela e colocar com strass, como vocês acharem melhor. Nós vamos começar por aqui. Então, o que que eu vou fazer? Coloquei aqui no meu fio, ó, quatro pérolas de número 6, tá? Então, eu vou fazer um lacinho aqui, ó. Vou dar um nozinho, e vou fazer depois vários nós, ó. Vamos puxar bem firme, aqui vocês podem pegar um alicate pra ajudar vocês, pra puxar bem firme esse nó, tá? Vou pegar minha agulha, vou entrar por dentro de alguma pérola pra esconder o nó. A gente puxa firme e o nó vai ficar escondido. Vou parar numa pérola rosa aqui, ó, menor que ficou aqui na nossa, na ponta. A gente vai dar uma voltinha com ele mesmo, ó, por dentro da, desse trabalho aqui, ó. E a gente vai sair aqui e entrar nessa laçadinha que a gente já fez. Aí, vamos puxar. Então, ele vai ficar bem firme aqui também, a gente usa o alicate pra nos ajudar. Esse nozinho vai ficar pra dentro do trabalho. Esse excesso aqui de fio, a gente já pode, nós já podemos cortar. Cortamos o excesso, ficou assim. Agora, eu vou começar a fazer a traminha. Assim, ó, colocamos sete pérolas aqui na trama. Sete. Tô saindo com a linha ali de cima, vou entrar aqui. Agora, nós vamos fazer as florzinhas, tá? Vamos puxar. Então, ao total aqui, ó, esse tamanho aqui, eu vou ter oito pérolas. E eu vou passar por três pérolas da lateral e vou entrar na quarta. Então, eu vou passar por uma, duas, três. Na quarta, eu vou ficar com a minha agulha, porque eu vou continuar aqui. Assim, a gente vai puxando firme. Cheguei aqui, ó, coloquei uma verde, uma rosa e uma verde. Tô saindo com a linha lá de cima, entro assim. Puxei a linha assim. A florzinha tá torta, depois que a gente colocar o miolinho, ela vai ficar bem bonitinha. Podem ficar tranquilos. Eu tô com a linha aqui, ó, eu vou fazer a volta e vou parar nessa aqui. Então, ó, passei por duas. Eu sempre vou parar na rosa, porque eu vou continuar fazendo aqui a outra florzinha. A gente vai puxando. Tô com uma pérola. Pra fazer uma florzinha igual a essa, eu preciso de mais sete pérolas. Aqui, ó, coloquei mais sete pérolas. Tô saindo lá de cima, entro na pérola ao contrário. Então, eu tô com oito aqui. A minha flor, ela tem um círculo com oito pérolas. Eu sempre vou passar depois por uma, duas, três, e vou parar na quarta, que vai dar paralelo aqui, ó. Então, vamos lá. Seguro aqui, passo por uma, duas, três, quatro. E essa florzinha, ela foi feita com oito pérolas. Ó, ficou assim. Agora, eu vou continuar colocando uma verde, uma rosa e uma verde. E eu vou fazer isso até eu ter o tanto de florzinhas que eu quero na lateral do meu chinelo. Exemplo, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, quando eu tiver quatro florzinhas assim, eu vou voltar com elas prontinha pra vocês. Aqui, ó, acabei de fazer a quarta, uma, duas, três, tô na quarta, recém fechei aqui, ó. Agora, eu vou passar, eu tô aqui com a minha linha, ó, eu vou passar uma, duas, tá? Porque eu vou fazer a voltinha aqui da trama. Nisso, a gente vai puxando firme. Estou aqui, ó, passei uma, duas, né? Agora, eu vou continuar pra cá, porque eu vou fazer pra colocar num chinelo. Essa trama poderia ser colocada numa tiara, a gente faz toda reta, né? Vai ficar linda numa tiara também, hein? Eu estou aqui com a linha, eu vou colocar agora aqui. Coloquei uma pérola verde, uma rosinha e uma verde. Tô saindo aqui, entro na mesma pérola e puxo. Quando a gente vai puxando, a gente vai fortalecendo a trama. Ficou assim, ó. Agora, eu vou parar nessa aqui. Então, eu tô fazendo aqui nada mais, nada menos, que é a volta do meu acessório aqui, da minha trama, né? Parei aqui, vou continuar com as florzinhas. Tô com uma pérola, vou colocar mais sete. Aqui, ó, coloquei mais sete, tanto faz a posição, né? Se é pra cá, ó, ou pra cá. E vou entrar na mesma pérola. Vamos puxando sempre firme. Agora, eu estou aqui, eu vou passar por quatro pérolas da lateral. Uma, duas, ó. Na quarta, eu vou puxar a minha linha. Então, agora, a gente tá fazendo aqui, ó. Nisso, vocês vão puxando. Parei de novo aqui pra continuar pra cá. Então, eu vou colocar de novo uma verde, uma rosa e uma verde. Pra poder fazer mais, ó, vou deixar aqui pra vocês verem. Depois, quando a gente colocar o miolinho, elas vão se acertar. Vamos colocar aqui. Uma verde. Uma rosa e uma verde. Assim. Tô saindo de lá, vou entrar ao contrário. Então, eu vou fazer até ter o tanto de pérolas que eu quero, de flores, né? Paro na rosa, coloco mais pérolas pra fazer outra flor. Eu vou fazer quando eu tiver na última aqui, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu estou na última, olha como é que elas ficaram. Assim. Eu tô aqui na última. Agora, eu vou voltar pra colocar o meio da nossa flor aqui. Esse meio pode ser a cor que vocês quiserem de pérola. Aqui é só uma sugestão, as cores que eu tinha aqui. Quando eu parar com a minha linha aqui, ó, eu já vou começar a trabalhar. O que que eu tô usando pra fazer o meio? Essas pérolas todas que eu usei aqui foi a número seis milímetros. Pro meio, eu vou usar a número dez. Aqui é uma dourada escura que eu tenho aqui. Então, eu tô saindo com a minha pérola daqui, ó, eu vou fazer isso aqui. Essa aqui da frente, eu vou seguir paralela aqui, ó, reto aquela lá. Então, eu tô saindo aqui com a minha linha. Eu vou entrar aqui, ó, nessa da frente ao contrário. Ali, né? Ao contrário. E agora, eu vou fazer assim, ó. Vou voltar por dentro da pérola de novo. Assim. Eu tinha uma linha saindo de lá, ó, eu vou vir pra cá. Então, eu fiz um X aqui com a minha linha. Fiz assim, tá vendo? Isso vão puxando firme e agora eu vou fazer toda a volta. Cada vez que a gente fizer isso, a gente vai firmar esse miolo, puxando firme. Não é com força, é com firmeza. E estou aqui, ó, passo por essa verdinha. Lembrando que vocês podem fazer tudo da mesma cor também, a trama vai ficar linda. Aqui, esse verdinho, pareceu uma folhinha, né? Ó, estou aqui com a minha agulha, eu vou, do jeito que a gente fez ali, vamos fazer aqui, ó. Assim, faço aqui, vou pra essa aqui e puxo. Entro novamente dentro da pérola. Eu vou mostrar pra vocês, ó, tô aqui, vou entrar aqui, ó. Eu vou mostrar uma trama que eu fiz com todas as pérolas do mesmo tamanho pra vocês. Agora eu vou andando aqui com a minha linha. Nisso, vocês vão andando e puxando, tá? Aqui, ó, estou andando. Vou de novo, vou lá pra florzinha. Cada vez que eu paro nessa aqui, ó, que é a do começo da flor aqui, é quando a gente vai colocar o miolo. Tô aqui, vou colocar igualzinho eu fiz aqui, vou fazer nessa aqui. Aqui, ó, já coloquei nessas três. Minhas, agora do meio, essa aqui é a que fica na ponta da nossa trama, do nosso chinelo, né? Aqui eu vou dar uma dica bem legal pra vocês, tá? Eu estou aqui com a minha linha, vou vindo pra cá. Agora, o que a gente faria? Eu entraria aqui nessa aqui, né, ó, que é a da pontinha, e aqui nós ia colocar o miolo. Só que se nós colocar o miolo nessa posição aqui, na hora de costurar no chinelo, a trama, ela vai ficar ruim. Então, eu vou preferir, eu estou com a minha linha aqui, ó, eu vou preferir que o meu miolo eu passe por uma, duas, três, na quarta. Na quarta eu vou colocar, ó, aqui na pérola que vai ficar na ponta da trama, eu vou colocar o miolo. E depois eu vou mostrar pra vocês por que eu fiz isso, tá? É uma dica aqui, peguei a pérola número 10, tá saindo lá de cima, ó, vou entrar na pérola paralela aqui, ó, que é essa aqui. Tá saindo desse lado de cá, eu entro na pérola da frente, lado contrário, assim. Puxo, vou entrar de novo dentro da pérola. Tá ali, ó, tá saindo de lá a linha, a linha tá saindo desse lado de cá, eu vou entrar pro lado de cá, assim, ó. Aqui é uma dica pra vocês pra ficar bem bom de costurar quando a gente for fazer no chinelo. Porque se não vai ficar, se a gente fizer nessa mesma posição reta aqui as pérolas, vai ficar folgado na hora que a gente for costurar no chinelo o miolo. Aqui, gente, ó, eu fiz uma toda com a pérolinha número 6, olha que linda. Toda essa trama foi feita com o mesmo número de pérolas, número 6 milímetros, tá? Então, vocês vão poder fazer essa trama assim, toda do mesmo tamanho de pérolas até o final. Ou fazer só uma parte da frente, que nem eu tô ensinando aqui. E depois, ali nos outros pra baixo, vocês podem colocar aqui, no caso, podem colocar strass, podem continuar com a traminha. Aqui eu continuei só com uma traminha, ó, deixei um espacinho pro pé e continuei assim. Também ficou linda, né? Então, agora eu vou continuar colocando o meio da minha trama. Vou fazer a volta com a minha agulha, por isso a importância de vocês ficarem aí no vídeo. Ah, Bery, às vezes o vídeo é longo, mas o vídeo é pra ensinar a vocês, gente. Eu podia fazer um vídeo todo editado, só o básico, mas eu não estaria ensinando. Eu tô aqui com a minha agulha, eu vou continuar colocando os meios da flor. Mais uma pérola. Ah, eu vou explicar mais uma coisa pra vocês, ó. Só um pouquinho. Aqui eu vou continuar fazendo com o miolinho e vou até lá o final, agora vai ser que vocês já sabem fazer, né? Ó. O mesmo jeito que eu fiz nessa aqui, eu vou fazer nessas outras. Então, não vai ter mistério aqui. Quando eu tiver no fim, eu vou mostrar. Mas o que que eu quero dizer pra vocês? Essas florzinhas eu fiz com oito pérolas aqui. Essa aqui, que eu fiz numa slim, que é uma tira fininha, eu fiz com seis. Então, essa florzinha, em vez de ter oito, ela tem seis perolinhas. Essa é a diferença. Mas, tanto dá pra colocar num slim, como dá pra colocar num top. Peraí, qual a diferença do slim e do top? Que são marcas da Havaianas, né? Esse slim é da tira fininha, e a top é da tira mais larga. Então, a trama, ela serve pra qualquer uma das duas, olha aí. Olha que coisa mais linda. Esse aqui tá na top. Mas, essa trama também fica boa aqui nesse aqui, tira grossa também. Podem fazer, tá? Mas, eu achei o máximo essa aqui, ó. Então, as duas estão lindas, né? Duas sugestões aí pra vocês, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu vou continuar colocando os meios das flores e já volto. Aqui, gente, ó, estou no fim, já coloquei o último miolo. Agora, eu vou continuar aqui, vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Mas, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu na outra trama, que foi na parte do meio, que eu falei pra vocês por que que eu fiz o meio dessa forma. Não continuei vindo com o meio dali, né? Que eu vim aqui pra ponta, pra colocar esse miolo. Eu vim aqui com a linha e fui pra lá, lembram? Porque aqui, ó, esse aqui eu continuei vindo, ó. Olha como ela fica. Ó, só pra vocês verem, ela fica estranha. Então, não dá pra nós fazer, porque eu vinha vindo de lá, ó. E eu continuei ali, ó. Daqui, eu vim pra cá. Então, não dá, porque não vai ficar legal na hora de costurar no chinelo. Então, façam como eu ensinei aqui, ó. Que vai ficar, ó, bem centralizada a florzinha perfeita. É uma dica aí pra vocês e respeito com vocês aí. Cheguei aqui, coloquei o último meio da flor. Vou vir pra lateral. Nesse momento, vocês têm duas opções. Vocês podem continuar com traminhas aqui do lado. Ou podem deixar assim e colocar só assim no chinelo. Exemplo, ó. Vocês podem deixar assim agora no final, né? E dar o acabamento. Ou continuar com uma traminha aqui até terminar a tira do chinelo que vocês vão fazer. Exemplo, se eu quisesse continuar aqui, eu continuaria com a rosa ou com pérolas brancas, né? Ou uma pérola creme que combine com qualquer tipo de chinelo. Eu colocaria três pérolas e ia fazer a traminha, ó. E ia continuar, ia pra essa da ponta. E ia continuar fazendo esse tanto de traminha até dar o final do meu chinelo. Essa é uma opção. Ou deixar assim, colocar assim no chinelo, ó. Vocês podem costurar essa trama. Desfocou, né, gente? Ó, vocês podem costurar ela assim e aqui colocar manta de strass. Ou fazer tudo de traminha aqui do lado, até o final do chinelo. É uma opção também. Então, a gente tem várias opções nessa trama linda e maravilhosa. Olha que lindo, gente. Aqui é a slim, olha que bonita, fica na slim. Então, vai ser opcional. Então, nós acabamos a trama aqui. Eu não vou fazer com essas perolinhas, porque eu vou deixar só o acessório, né? Porque eu quero fazer com o fio esse chinelo. Talvez eu mostre as fotos aí nas redes sociais pra vocês. Então, eu acabei aqui. Eu vou dar nozinhos assim, ó. Faço uma laçada. Fiz uma laçadinha, entro dentro da laçada quantas vezes eu quiser. Faço novamente, fiz uma laçada, entro dentro dela. Pera aí, quantas vezes a gente vai fazer? Quantas vezes vocês quiserem. Aí, vão continuar por dentro das pérolas e vão cortar o fio. Podem fazer assim que é seguro. Eu trabalho assim há muitos anos. Tô aqui, ó, já corto o fio. Então, eu vou ter a traminha prontinha. Essa trama, ela é bem versátil. Vocês podem colocar em vários acessórios. Olha, gente, que bonito. Vocês viram que ficou bem linda a trama, bem versátil, né? Nesse acessório aqui, nesse chinelo slim, eu costurei com costura invisível, ó. Todinha a trama. Então, vocês podem fazer assim o mesmo processo nessa aqui. Mas, vocês podem também passar o fio de seda. Ou o fio que vocês usam aí, a linha de crochê. Eu não sei que fio vocês gostam de usar. E vocês podem usar um fio. Então, vocês podem passar todo o fio pela trama, assim, essas partes do meio. E colocar a mantinha de strass aqui do lado também. É opcional. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como eu costuro, como eu passo o fio, deixem nos comentários aí abaixo, tá? Se tiver bastante comentário e valer a pena fazer um vídeo sabendo o que vocês querem, eu faço o vídeo pra vocês. No decorrer de 24 horas, bastante comentário, eu volto pra fazer costurando no chinelo. Ou passando o fio, ou costurando com a linha invisível, com o ponto invisível, como vocês preferirem aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem, assim, simples, né? Mas feito com muito carinho e devido a muitos pedidos, né? Essa trama não é uma trama inédita. Tem vários canais já, e eu faço há muitos anos, porque a gente que é artesã... A gente trabalha há muitos anos com esse tipo de tramas. Então, espero que vocês gostem, se tiverem gostado do vídeo, deixa o like aí. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante pra poder divulgar e mais pessoas conhecerem o canal. Os fornecedores que me fornecem os materiais pra fazer essas tramas, eu vou deixar abaixo aqui do vídeo. O WhatsApp deles, eles não têm loja física, gente, não tem. Tem gente que chama aí, Uberê, eu vi que teus fornecedores têm uma loja no braço. Mas, eles não têm loja física, é só virtual através do WhatsApp. E são fornecedores de confiança que eu indico e vocês podem comprar. O que eu posso dizer pra vocês? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!